Não dá não, só pra avisar. Me dá até medo. É sério. Meu Deus. Então calma aí, já sei que eu não vou nem pegar a buff, né? Não, aí o buff eu deixo. Pelo que eu entendi ali, eu pensei que ia ser o... O atacante. O que é só? Já queimou o batismo. O cara começou no head lá, o deles. Tem vaga Lumia aqui, tem vaga Lumia aqui, cheguei. Bora, bora. Ah, pegaram. Dá pra bater, o Atlas tá um, o Atlas tá um ali, o qual, o dano? É, tá sem batismo, ela vai morrer, ela vai morrer. Tá sem ult também. Mais uma. Boa. Boa, boa. Agora eu tenho que fugir. Nossa, essa Freia vem junto. Vou gankar ela lá. Já tem um 30 stack, eles tão aqui, ó. Eu hei de base e já tô preparado. Acho que dá pra matar ela. Facilmente. Troca de um gol. Puxa a comida aqui, por enquanto já tá aí. Os caras vão descer, velho. A Lunox tá 4 já. Tem dois aqui no bot, aqui. A Lunox tá 4, a Lunox tá 4. Tô sem, tô chegando, tô sem. Cacei batismo. Já dei um ali, pra ela ficar esperta. Só que, cara, o top lá, não sei não, esses caras aguentam, hein. Calma aí, só recua. Vou roubar o Bloods, cara. Calma aí, nem tô batendo aqui, Negus. Esses caras tão subindo aqui, ó. Boa ult. Esse cara vai morrer. Ah, mentira, mano. Mata, mata. Tô sem mana, tô sem mana. Ah! Mata, mata. Boa, boa. Caralho, matou os dois. Não matou a Lunox, ela lutou, ela lutou. Dá pra fazer tartaruga lá. Dá. A Lunox lutou, pô, ela fugiu. Dá pra fazer... Tem um Blue aí? Vou voltar aí no Blue. Aí você pega o nosso. Tô aqui só no... Fica de olho, é. Tô dando maldade. Mas o cara vai virar briga aí. Chegou aqui já, chegou aqui já. Tô entendo. Tô entendo. Ih, ele vai ultar nós dois, foda-se. Nós dois morreram. Eu tenho ult pra sair. Eu tira. Por que o Diablo não veio com a gente? Ah, ele tá na tartaruga. A Lunox tá aqui no matinho, ó. Tem 12 segundos pra mim ult. Saiu, saiu. Tô sem mana. Vai pegar meu Blue ali. Aí, melhorada, tá no Red. Aí, melhorada, se pá, pegar o nosso Red. Ela tá aqui ainda. Quer brigar? Já fez. Ela tá aqui, ó. Ah, meteu o pé, mano. Gool King. Salve Zeke. Tô querendo ser civil. Compensa, compensa, mano. Passa muito. Quemou ult, quemou ult. O melhor daqui é o meu ult. Ah, né? Ela tá amassando lá, macho. A outra tá achando que vai matar, é o quê? É o Big aqui, pô. Tá querendo matar o Bigão? O inimigo tem que matar o Bigão, velho. O que é esse desespero? O Alphys is not ready. O cara ali tá, tá louco, tá louco. Dá pra levar a torre aqui, hein. Leva aí, eu tô destacando aqui pra enquanto. O cara tá tomando um pau de graça. O Atlas tá descendo, né? Hum, vai dar bom não ter uma briga aqui. Deu ruim, deu muito ruim. Os caras viram comprar a briga. Mid Kai aqui, hein. Todo mundo aqui. Tenta ultar na wave, você consegue? Três minutos. Calma, eu acho que eu vou morrer. Já era, seis segundos, tá, vulti. Mata aí, leva a tartaruga aí. Agora eu tô mais safe. Pode iniciar aí. Garante aí que eu vou voltar. Não, parece que eu tô no final, né? Não, mas você garante que a cachila batada dele. Aí, a boa. Peguei até com a dois. Sem mana. Quase fechando o Cetro Relâmpago já. Ela não vai ter que vai de base. Iniciar o retreat. Não sei se o Geo aguenta ela não, cara. Aguenta. Na real, depende do farm dela também. Não, mas o Geo ativo a escudo e ela rouba, já era. Mas ele explode, pro Geo, no X1 com A1. Trocar corpo a corpo, ninguém aguenta não. Tem blue aqui. Peguei, eu queria pegar dos caras. Não vai nascer agora, não. O cara vai vir roubar. Pega aí, eu vou, quase. É, eu vou ajudar no mid aqui. Nossa, usei o batismo depois, mano. Ah, não acredito que eu usei o batismo pra morrer, mano. Ah, mano. Nem precisava gastar o batismo. Gastei o batismo, voltei e morri ainda. Obrigado, rapaziada. Vacilo demais, mano, da minha parte. Relaxa, relaxa. O leite é nosso. Não, mas tá safe. Se esse ele xingar, quero ver como os caras vão levar a torre. Tem como os caras vão levar a torre, não. Eu achei essa esmeralda com a Ángela nas costas aí, vai ser complicado. É, a gente tem uma freinha também, né? Freinha, a gente já tá gigante, já. Vou fechar o centro daqui a pouco, falta 200 de gold. Vai nascer o blue deles e tartaruga também. Esmeralda tá aqui, já ultou. Tô aqui nela, ultou nela. Já sou batismo, esmeralda. A gente tá brabo aqui, já. Vai matar geral, hein? Cara, vai matar todo mundo, duvida. A E é demais também, né? Não, matei. Eita, eita. Então, as esmeralda levando o pop todo, velho. Nossa, a Freia quase mata ela. Não, Freia, a torre, Freia. Freia, a torre. Mano, esse cara abandonou, mano. Acho que ela não cai, não. Não, ela corre. Cuidado pra vocês serem assolados aí. Tem ult. Ela tá no mato. Voltou já. Meteu o pé, rapaziada. Olha o Jawa lá em meio. Já morreu. Tomou ult. Para, qual o dano dela? Tá mó forte. É, complicou. De coisa. Eu bloo aqui, será que eu pego? O problema é que o Jawa perdeu muito, mano. A Freia até que segurou a lane dela, só que o Jawa perdeu. Dá pra ganhar ainda, é fácil. Por que daqui a pouco a Luna, o que ela nem vai clicar, que ela vai só morrer pra mim. Quer briga aí? A Freia também fica forte. Passou o batismo. Se você vai fazer corta-cura agora, eu faço. Vou fazer não. Vou fazer isso, é mais fácil acertar. Dá pra matar essa Freia, velho. Eu queria testar o mágico, mas elas estão descendo aí, viu? Tá, jogar sem ult. Volta pra recuar aí. Tá bom, o Geo fugiu. Sobrou o tanque apanhando. A Freia solou a Masha. Jogou bem. Dá pra fazer Lorde, dá pra fazer Lorde. Dá pra matar ela. Puxei. Sumiu. Essa 2 aí foi boa, ele gastou o Flash. Lorde é nosso. Já dá Freia aqui. Ah, gente, vai fazer por causa que eu tenho ult de 10 segundos. Se a Angela roubar, eu fico triste, hein? Ela já tá na base, eu acho. Eu espero, ela tá lá. A Slow tá no Lorde. Bom jogo. Bom jogo. Tá curando a Mock já. Acabou o jogo pros caras. Já tenho penetração, Slow, tenho tudo já. Só o dano no tanque? No tanque, mano. O tanque já sumiu, já. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim nada. Olha essa Freia aí, ó. Deu? Nossa, a Freia é bagaçola, né? Quente, quente. Já foi, a Mastra não vai conseguir defender. Já tomou Slow na cara, olha lá. Já tomou, foi uma vampirada. Nossa, jogaram ele pra base, foi? GG, mas jogaram ele pra base, rapaziada. Quer dizer, Kaká Gora pode jogar um na skill da velocidade da luz? Qual é hacker? Depende, mano. Qual é a pergunta que tem? Será que a Kagura pode jogar a skill guarda-chuva na velocidade rápida? Depende do que você falou que é rápido, né? Que pergunta é essa aí? É, então, sei não, cara. Attack of the Hacker Speed, talvez. Mas é bem difícil. Depende do referencial.